Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, hoje vocês podem ver, estou com uma camerazinha diferente, quero ver, fazer um material diferente hoje e levar vocês para fazer o acompanhamento de duas obras. Então são duas obras, elas já estão praticamente finalizadas, faltam duas ou três visitas, duas visitas de obra e uma da finalização e enfim, quero levar vocês hoje para fazer esse trabalho junto comigo, está aqui o drone. Vamos lá, entrar no carro e essa primeira obra aí, essa câmera aqui eu estou testando, então às vezes eu olho para o lado aqui para ver se está tudo certo, questão de claridade, luminosidade, mas essa primeira obra é um pouquinho longe, dá uns 40 minutos aqui mais ou menos da minha casa, mas vamos lá. Eu também não faço ideia como é que vai estar o som aqui com essa câmera, porque eu não estou usando microfone externo, lapela, nada, eu estou gravando áudio direto aqui na câmera, então depois eu vejo como é que fica e se ficar muito ruim, eu dou uma tratada nele ali no computador para ficar melhor. Bom, vamos lá, só para colocar vocês a par então, essas obras, essas obras, elas são dois mercados atacadistas aqui em Curitiba, já é a quarta, quinta obra que eu estou fazendo para essa empresa que me contratou para fazer esse acompanhamento. Então, as primeiras eu acredito que tenha sido umas 10, 12 visitas e essa, se eu não me engano, vão ser 8 ou 9 visitas em cada obra. Esse vídeo aqui é muito interessante porque eu estou mostrando um pouco do dia a dia, quero mostrar um pouco do processo também, essa questão do acompanhamento de obra. Como eu falei, então, são 8 ou 9 visitas cada uma, eu aproveito para fazer elas geralmente no mesmo dia, agora para o final, como as lojas estão em velocidades um pouco diferentes, eu vou acabar fazendo, hoje eu faço duas em uma, daí semana que vem eu faço em dois dias diferentes, daí depois dois dias iguais novamente, então assim, eu para otimizar tempo e principalmente a questão de valor, gasolina, deslocamento e tudo, e o tempo, como eu já falei, eu acabo otimizando, fazendo as duas no mesmo dia, elas são um pouco distantes, uma da outra, mas é como é do mesmo cliente e tudo, calha que dá para combinar ele fazendo o mesmo dia. Outro fato muito interessante, para quem não conhece, eu sou de Curitiba e olha só como é que está esse tempo de hoje. Maravilha, está bonito demais. Então, como lá eu faço internas e externas, é muito importante que esteja um tempo bom. Como é acompanhamento de obra, eu sempre costumo falar que não tem problema se estiver nublado, só não pode estar chovendo, obviamente, porque daí eu não levanto o drone, mas se estiver nublado, paciência é um acompanhamento de obra, apesar de ter ali uma parte mais plástica, artística do vídeo, e isso é algo que acontece e, às vezes, dependendo, pode até ficar interessante ali para mostrar o time-lapse ali, para, enfim, mostrar a evolução da obra, mostrar que foram feitas várias visitas, né. Outra coisa que eu quero frisar com vocês aqui, eu não vou poder mostrar tanto ali como que está a obra agora, porque, enfim, eu tenho um contrato que ele fala que é sigiloso ali, eu não posso fazer divulgação desse material, mas tem algumas coisas, obviamente, que eu posso mostrar ali, algumas coisas mais fechadas, e eu quero passar algumas dicas também, que acho que acompanhamento de obra é um dos temas que mais me perguntam no Instagram, lá, ou até aqui no YouTube, então tem alguns pontos importantes ali que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu aproveitar e falar outra coisa com vocês aqui, enquanto eu estou no caminho, o dronezinho está aqui, e uma coisa muito importante, que até esses dias aconteceu comigo, sempre antes de sair aí de casa, do escritório, verifique se as baterias estão carregadas, comigo até esse de bateria carregada não acontece, porque como eu uso muito aqui, eu já chego ali no escritório e já coloco a bateria para recarregar, todo dia praticamente eu estou usando ali, então eu não me preocupo tanto com isso. E por mais que seja final de semana, ah, não, estou sem trabalho, vou deixar descarregada, eu sempre deixo carregada, porque às vezes acontecem, surgem aí alguns trabalhos do nada, né? Ah, Gabriel, você pode ir amanhã em tal lugar fazer filmagem? Ah, ó, tem um trabalho que vai rolar daqui uma hora, e acontece mesmo, acreditem. Agora, o principal mesmo é o cartão de memória, esses dias eu usei, descarreguei ele, e deixei no adaptadorzinho lá em cima da mesa do escritório, aí fui chamado para um outro trabalho, na metade do caminho ali, eu saí com folga, eu sempre gosto de chegar antes nos lugares aí 15 e meia hora, 15 minutos, meia hora antes, e verifiquei ali, porque eu sou meio preocupado com isso, e tinha esquecido o cartão de memória, aí tive que voltar para casa, mas enfim, como ainda estava ali dentro do tempo, nessa margenzinha ali que eu coloco para chegar antes nos lugares, deu tempo de voltar em casa e pegar o cartão. Chegando aqui na obra então, esse é o mercado, vou te mostrar para vocês, virar a tela, semana passada estavam colocando essa torre aqui, então foi bem legal de fazer com o drone, coincidiu de eu chegar bem na hora aqui que eles estavam instando, e agora vamos lá então, eu vou começar os trabalhos, eu sempre fico nessa esquina aqui, porque eu preciso pegar todo o entorno aqui dessa obra, então eu faço esse movimento com o drone aqui, eu preciso fazer um 360, eu faço um 360 com o drone ali na obra, e depois vou para a parte interna, vamos lá. Dronezinho ligando, já tirei o protetor de gimbal dele dali da frente, isso é muito importante, para não ligar com ele, para não travar os motores, agora ligando o controle aqui também, primeira coisa, observar aqui o entorno, desse lado aqui não tem nenhum prédio, mas temos essa torre, e lá temos um prédio alto também, e um pouquinho mais para cá, a gente tem um outro prédio que, quando eu começo as obras, eu sempre dou uma olhada no entorno, para fazer essa configuração aqui, deixa eu ver se não vai ficar muito escuro, mas acho que dá para mostrar, os sensores eu deixo desligado, mas o que eu quero, está aqui, está certinho, retornar a base se eu perder o sinal, e a altura dele está, o time to home é 70 metros, então, dá uma altura segura, é uma altura que por mais que eu perca o sinal aqui, não vai bater em nenhuma dessas estruturas, bora lá, agora eu vou pilotar aqui, porque gravar e pilotar não dá certo, tinha esquecido de falar também, mas algo muito importante sempre, capacete, bota de EPI, isso aí já me salvou de algumas em obra, principalmente de prego, já pisei alguns pregos aí, por sorte, por sorte não né, estava com a bota certa de EPI, mas se tivesse com uma bota normal, ele ia perfurar e ia ficar feio, bom, vamos lá, cheguei aqui na parte interna da obra, é esse estacionamento aqui, agora já está bem iluminado, mas isso aqui tudo estava bem escuro antes, primeira coisa que a gente tem que fazer, vem aqui no drone, configurações, isso aqui não pode esquecer nunca tá, quando for fazer voo interno, configurações avançadas de segurança e pairar, confirma, e por que eu coloco sempre em pairar? Porque aqui é um ambiente fechado, ou seja, temos teto, temos várias estruturas aqui, então se o drone perde o sinal, por algum motivo, dificilmente, nunca aconteceu comigo, mas se por algum motivo ele perder o sinal, ele não vai dar o return to home automático, vai ficar pairando no lugar, perdeu o sinal, o drone vai ficar paradinho ali no lugar, até retomar o sinal, se por exemplo eu tiver com o return to home ativado, ele vai subir até a altura pré-estabelecida, lembra que eu tinha colocado lá 70 metros, esse drone aqui, ele tem sensor anti-colisão, mas não são todos os drones que tem, então ele vai subir, e vai bater no teto, vai bater em alguma estrutura, e isso aí vai causar um prejuízo pra você, então sempre em voos internos, recomendo colocar em modo pairar. Outra coisa que vocês viram, eu sempre uso os sensores desligados, os sensores anti-colisão, porque aqui é um ambiente também, que a gente tem muita coluna, muita coisa, e assim, o drone ele para com uma certa distância ampla, então como aqui é um voo um pouco mais apertado, eu costumo desligar também os sensores, pra eu ficar mais livre. Por outro lado, é claro que você tem que tomar muito mais cuidado com o drone, porque se você for em direção ali a alguma estrutura, ele vai bater, eu com a experiência que eu tenho aqui, eu já deixo ele sempre desligado, que consegue fazer um voo muito mais tranquilo, mais suave, sem interrupções, e você está indo, de repente ele detecta um obstáculo, alguma coisa assim, e ele vai dar uma quebrada ali na tua gravação. Então eu, por opção, deixo desligado. Outra coisa que eu acho muito importante de comentar com vocês, quando a gente está voando assim, em ambiente muito confinado, muito metal, muito concreto, muitas estruturas, às vezes o drone entra em modo ATTI, é o modo que ele perde o posicionamento dele, ele está sem GPS, então quando você está voando em modo GPS, o drone está voandinho aqui, por mais que bata um vento, ele vai compensar pra frente, pra trás, pros lados, e vai ficar parado no mesmo lugar. E quando ele está em modo ATTI, não. Quando ele está em modo ATTI, é como se ele estivesse sem resistência, tipo no vácuo, vamos dizer assim. Então se você der o controle pra frente, ele vai começar a ir pra frente, só que você tira a mão do stick, ele vai continuar indo pra frente, até você dar o controle inverso, até você mudar o posicionamento dele. Então tem que ficar muito ligado, isso avisa ali na tela do drone, mas realmente é algo que você tem que ficar muito esperto, porque a gente está acostumado, deu o controle pra frente, beleza, foi pra frente, a hora que eu parar, tirar o dedo do stick ali, ele vai parar automaticamente também. Então tem que ficar ligado, que modo ATTI quando acontece isso, você dá pra frente, a hora que você tira, ele vai continuar indo pra frente, pro lado, enfim, tem que ficar muito ligado nisso. Mais uma dica também, esse vídeo está cheio de dicas que eu quero dar pra vocês quando vocês estão fazendo obra, quando vocês estão no espaço assim, não são todas as obras que tem isso, mas é sempre bom, antes de começar a filmar, você andar uma andada pela obra e ver como é que está ali, a disposição das coisas, dos objetos, por quê? Por exemplo aqui, aqui tem um cabo, é um cabo de eletricidade, mas o que acontece? no início da obra tem muitos fios, fios bem fininhos, mesmo pendurados, que são quase invisíveis. Agora como a gente já está numa etapa mais avançada da obra, aqui não tem mais isso. Lá no início da obra, principalmente essa aqui, tinha muitos fios pequenos ali, fios de nylon, como era o mercado, não tanto aqui no estacionamento, mas na parte de cima lá. Mas é muitos fios que eles penduram placas de promoções, essas coisas, e eles estavam pendurados lá. Então se você não vê esse fio, na primeira vez ali, a hélice do drone vai enroscar e você vai ter problema, com certeza ele vai para o chão. Por isso que eu recomendo sempre andarem aí pela obra, para verem os fios tudo certinho. Se você vê que tem fio ali só até determinada altura, procura voar abaixo disso, porque senão você vai ter problema. Olha aí o que eu tinha comentado com vocês a questão do fio, não sei se vai dar para ver direito aqui. Aqui? Olha. Ele ainda comiu bola do rio. Cadê? Aqui. E tem outro aqui, mais para cima também. Aqui. Trabalho finalizado aqui nessa obra. Está aqui o drone, cadê, cadê? Está ali descansando em cima de uma cerveja. E aí você sabe o que é bom. Outra dica também, sempre faça um briefing com o cliente de vocês sobre o que ele quer. Aqui a gente acertou bem antes quais seriam os ângulos, quais seriam os takes. Então eu reproduzo isso em todas as visitas e caso tenha alguma coisa nova ele me chama. E falando nisso, também alguma coisa que me chamou a atenção aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí esses cabos que eu comentei. Está vendo aqui? Se eu estivesse pilotando ele lá daquele canto lá e viesse com o drone para cá, eu não veria esses cabos aqui. isso aqui é um perigo. Esse aqui acho que são uns cabos de aço, alguma coisa assim. Então como eu falei, tem que ficar muito ligado porque senão o teu drone vai para o chão. Agora guardar o drone e seguir para outra obra que ainda tem mais trabalho. Isso aí, primeira obra finalizada. Não sei se eu já falei isso ou não, mas aproveitar esse som aí que está em Curitiba ali. Cadê, cadê? Está lá. Solta muito forte. E agora entrar no carro e vamos para a segunda obra que é mais uma. Às vezes eu me perco com essa câmera aqui ainda. mas vamos entrar no carro e vamos para a segunda obra que tem mais uma pernadinha aí pela frente. Chegando aqui na segunda obra tive que parar o carro um pouquinho mais longe que não tinha vaga e antes até parava o carro lá dentro da obra, mas agora é muito maquinário pesado, faísca voando, madeira sendo quebrada e prefiro parar fora. Peraí uma quadra também, não dá para reclamar, né? entrada por ali. Nessa aqui não vai ter muito mais coisa para mostrar para vocês, só vou fazer alguns takes ali dentro, mas é o que vale ressaltar aqui mais uma informação. Para voo interno em propriedade particular ali, por exemplo, que eu faço dentro desses mercados não precisa de autorização de voo. Mas aqui fora a gente precisa de autorização de voo, então é importante pedir para estar tudo certinho. Temos alguns fios de alta tensão, mas eu não sei se é de alta tensão, mas para mim quando é fio assim desse tipo um pouco mais alto eu chamo de fio de alta tensão. então a importância é de calibrar ali de novo o return to home certinho e ativar porque o último voo que eu fiz foi com aquela modalidade de pairar. Agora como eu vou fazer mais um voo externo aqui tenho que colocar de novo para se perder o sinal ele voltar no ponto de decolagem. Tchau, 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 tchau. Olha aí mais uma vez que eu ressalto a questão dos fios aqui tem fios mais baixos que lá no outro vou ensinar para mostrar para vocês como eu falei eles usam isso aí para colocar ofertas colocar essas coisas então tem que ficar muito esperto aqui pra não derrubar o drone ligar o ódio também não não é óbvio não isso aí trabalho finalizado vocês viram no último take ele a maioria dos trabalhos é assim muito engraçado galera junta em volta começa a fazer as perguntas de quanto custa que câmera é vai longe quanto é bateria gasolina aí já juntei a turma toda ali fiz uma foto ali ficou todo mundo louco de feliz é engraçado acaba conhecendo bastante gente nesse trabalho o pessoal se empolga quando vê um drone e é isso aí chegamos ao final com o sol ainda brilhando aqui em curitiba agora só chegar no escritório passar as imagens brutas mesmo para o cliente esse cliente eu não faço edição é isso aí galera espero que vocês tenham gostado dessa experiência desse dia e comigo acompanhando essas duas obras eu acho que eu falei basicamente tudo que é importante ali para vocês fazerem voo interno fazer acompanhamentos de obras as cansei aqui tá calor e uma subidinha até chegar no carro e se ficar alguma dúvida aí deixa aqui nos comentários já se inscreve no canal redes sociais gabriel quenzer 041 drone vocês estão acostumados já e vou deixar os links aí na descrição também agora ir para casa passar os materiais carregar as baterias que amanhã tem mais um trabalho aí que é de empreendimento novo empreendimento imobiliário e a gente vai fazer lá simulação de vista vai fazer fotografias para fotografias para inserção de modelo 3d um outro trabalho também aí para a parte de engenharia civil bom isso aí sem mais delongas espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima um abraço o o o o o Tchau.